Afinal, quem escolhe o tamanho da prótese de silicone? No Silicone Center, a paciente e o cirurgião especialista definem juntos o tipo de prótese de silicone e como será implantada. O cirurgião especialista irá avaliar vários fatores e com isso alinhar essas informações ao tamanho que a paciente deseja. O Silicone Center é uma clínica especializada em prótese de silicone, com atendimento exclusivo e uma equipe de profissionais focados em realizar o seu sonho com segurança e qualidade. Silicone Center. Chegou o seu momento.